Olá amigos da música, bem vindos a mais um vídeo nesse canal, e nesse vídeo eu vou fazer uma reação de Shakira, ela se apresentou no VMA, ela cantou várias músicas, parece que essa noite foi muito especial para ela, e vamos ver como foi essa performance ao vivo. E aí E gostei de ver que a ioga dela está em dia. E gostei de ver que a ioga dela está em dia. E gostei de ver que a ioga dela está em dia. E gostei de ver que a ioga dela está em dia. E gostei de ver que a ioga dela está em dia. E os efeitos inseridos no telão está realmente incrível. Está inserindo mais elementos para a performance dela ao vivo. E a Shaquille é uma cantora realmente fantástica. O trabalho vocal que ela faz com a voz é realmente surpreendente. E 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 é realmente surpreendente. Um homem sem suelo Um homem semelhante We're meant to be together I'll be there and you'll be near And that's the deal My dear The rover, he's under The ruff our puff don't wander We can always play by ear But that's the deal my dear Shakira, Shakira Oh baby when you talk like a You make a woman go mad excelente eeeeh O que é isso? 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 O que é isso?